Olha só essa situação que aconteceu em São Miguel do Iguaçu. Um homem morreu depois de ser arremessado de um barco que estava sendo rebocado. Vamos saber os detalhes desse acidente com o Raul Estanásio. O Raul, como assim? O barco sendo rebocado e o homem estava... Explica melhor essa história pra gente, Raul. É, Parangômen, ele estava em cima do barco no momento em que o carro estava rebocando a embarcação. Esse acidente foi registrado por volta das 8 horas da noite do último sábado. Segundo as informações, amigos estavam reunidos em um pesqueiro e durante a noite decidiram voltar pra casa. São da cidade de Matelândia, estes amigos, enfim. E aí o carro se aproximou da embarcação pra poder fazer um engate. A vítima permaneceu em cima do barco. Logo depois do barco ser engatado no carro, o motorista saiu. Na saída do pesqueiro, a embarcação acabou se desprendendo, ela acabou se soltando do carro. E a vítima que estava em cima do barco foi arremessada. Os próprios amigos que prestaram o primeiro atendimento socorreram aí a vítima, encaminharam ela até o atendimento hospitalar. Mas infelizmente o homem já chegou aí sem vida. Acredita-se aí, segundo as informações, que o homem, depois desta queda, acabou quebrando o pescoço. Corpo recolhido encaminhado ao Instituto Médico Legal. Gravíssima ocorrência, gravíssimo acidente e que infelizmente acabou tirando a vida de um homem paranga.